E o que tu pensa, cara? Tu acha que essa moda das NFT chega no Brasil, cara? Ah, chegou. Mas chegou mesmo? Pra caramba. Eu tenho um amigo, velho, que é o cara que desenhou Kratos, né? O Rafa. É o Rafa. Porra, o Rafa, gente fina, velho. Ele me mandou, quando explodiu, ele falou, cara, você tem algum vídeo sobre isso? Faz sobre isso. Porque eu acabei de vender um negócio aqui por 90 mil dólares. Falei, quê? Como assim, cara? Aí eu comecei a estudar por causa disso. E aí ele vendeu várias obras. Várias, por 90, 80, 70, 60 mil dólares. Ele ganhou muita grana. Dá pra... É, por exemplo, eu não manjo nada dessa porra. Mas eu tô olhando esse lance das NFT e eu consigo ver que é interessante, tá ligado? Não me faria mal vender uma parada por NFT, tá ligado? Vender? Vender o episódio do Gaulês, por exemplo, tá ligado? Cara, vender não faria mal nenhum. Eu tava lá com o Whindersson e falei, Whindersson, você tinha que pegar o seu primeiro vídeo no YouTube e vender por NFT. Pá, ia fazer uma grana, né? O seu primeiro tweet. Você viu o fundador do Twitter lá, vendeu o primeiro tweet dele e tal. Então, mas aí essa pira aí, cara... O negócio é o seguinte, aqui no Brasil tem gente disposta a pagar uma grana alta por um troço deste teor, um troço digital que não é? Eu sou cético, meu. Pra mim, Thiago, não vale tudo isso que a galera tá pagando, né? Nessas coisas e tal. Eu vi quase lá 69 milhões de dólares e tal. Mas qual que é o ponto? O valor é muito peculiar, né? Tipo, quanto vale isso daqui, né? Você paga um valor que tem uma galera que olha e fala, você tá maluco? É verdade. Pô, eu tenho lá a minha fitinha lacrada do Pokémon valendo 30 mil dólares. Entendeu? E aqui eu olho e falo assim, você tá maluco? Você é idiota? Então, o valor é muito particular, né? Por que você não vende essa porra? É, tipo, é muito particular. É muito particular. O que eu tô de sacanagem? 30 mil dólares. Ah, então, mano, você só... Caralho, hein? Então, tipo, o valor é particular. Tem gente aqui? Tem, velho. A gente tem 200 milhões de pessoas. Tem gente com muita grana. Tem gente com mais grana do que aparece na Forbes. Tem gente que a gente nem sabe quem é. Tem gente que ficou bilionário com Bitcoin e a gente nem sabe quem é. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your sight.